Rússia perdoa dívida de Angola, Etiópia e Somália Briggs, Rússia perdoa dívida de Angola, Etiópia e Somália Isso mesmo que você ouviu, a Rússia perdoou mais de 20 bilhões de dólares de países como Angola, Etiópia e Somália Pessoal, esse artigo foi escrito por mim mesmo na semana passada e vocês podem ler em completo no website da comunidade de Bitcoin Angola em bitcoinangola.net O que aconteceu é que a Rússia perdoou um total de mais de 20 bilhões de dólares de dívidas de vários países africanos durante o fórum Eu vou ler aqui um trecho do artigo no meu iPad Angola teve suas dívidas de 3,5 bilhões de dólares resultante da compra de armas da União Soviética perdoadas Angola, 3,5 bilhões Etiópia, 5 bilhões de dólares Argélia, 5,7 bilhões de dólares E Líbia, 4,5 bilhões Esse é um passo que pode aumentar e muito a influência do BRICS em África Pessoal, de adiantar que eu sou a favor do pagamento de dívidas Eu acho que quando os países fazem um contrato de dívida eles fizeram um contrato, devem cumprir esse mesmo contrato Então, o lado que deu dinheiro para o outro, fazer um investimento ou alguma outra coisa Deve receber esse mesmo dinheiro de volta Então, para mim, por padrão, Angola, Etiópia e Somália Deveriam sim ter devolvido o dinheiro para a Rússia No entanto, nós sabemos que esses países são em uma situação muito precária E de que esse perdão de dívida pode ajudar muito Esse país aliviar a balança de dívida pública Principalmente em Angola, que já estamos enforcados até o pescoço com a dívida com a China Então, nós devemos muitos valores à China Aproximadamente 20 bilhões de dólares E com esse perdão da Rússia, já baixa na balança de dívida pública do nosso país O que vai acontecer? Quais são os impactos disso? Isso demonstra a importância e o interesse que a Rússia tem com a África E vai fazer com que a influência do BRICS seja aumentada De frente do FMI, que confisca bens públicos dos países africanos Quando não conseguem pagar dívida E do Banco Mundial, que faz medidas de austeridade com o IVA e coisas assim do gênero A Rússia perdoa Então, isso demonstra que daqui a algum tempo Esses países africanos vão fazer um shift, já vai acontecer Para países como a Rússia e China Porque eles são mais compreensíveis a nível econômico E realmente financiam e perdão as dívidas E não confiscam vários bens de maneira aleatória Como acontece com o Banco Mundial e a Rússia Deixa aqui nos comentários o seu ponto de vista Sobre essa perdão da dívida da Rússia com os países africanos E me siga aqui no TikTok